Os sonhos mais lindos Grande FM Music Sonhei De que meras mil Um castelo grande E no teu olhar Tonto de emoção Com sofreguidão Mil venturas Previ O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso Plente e nebria Entontece És fascinação Teu sorriso Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tonto de emoção Com sofreguidão, mil venturas previm O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende, inebria, entontece És fascinação Amor 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 Amor